Que é rapaz, tu quer dizer que tu sabeu das coisas, né vai é? Eu sei das coisas! O que é que eu sou nova da cidade hoje? O que é que eu sou nova da Argentina? Com o nosso padrão vai estudar uma viretada, tá agarradinho? Já cheio de calado? Vamos, 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 vamos Quebra pra galera! Quebra pra galera! O que é isso? 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 O que é isso?